Olha, esse estourou. Tá onde meu quadro? Oi, vozinha. Pode ir. Ei, bem-vindos a mais um vlog. Acabou de fazer um mês o nosso canal, já atingimos mais de 100 mil inscritos. Eu tô, tipo, super amando esse canal! 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 Em comemoração ao crescimento do nosso canal, eu vou fazer meu primeiro Lua Responde! E no meu vídeo de Réveillon, que foi algumas semanas atrás, eu disse abrir espaço pra mandar perguntas pro Lua Responde no nosso grupo fechado, que é um lugar exclusivo e especial que você entra quando você participa da minha campanha. Lua, o que é a sua campanha? Entre aqui nesse link e descubra que a Marcelinha, a nossa diretora linda, fez uma seleção dessas perguntas. Agora eu vou responder. Vamos lá! Oi, Lua, tudo bom? Então, eu queria te perguntar uma coisa. Quando você conhece alguém, qual é a primeira coisa que você presta atenção nela? O sorriso, os olhos, o cabelo, o jeito de falar, o conteúdo. E aí, me conta. Coisa linda! Essa Júlia é muito fofa. Eu falei com ela no Skype. A primeira coisa que eu percebo e que eu presto atenção é realmente o jeito dela separar as pessoas em pessoas reais. São down to earth, é o que eu chamo. Pé no chão. Ou as pessoas posers, que elas têm uma banca e elas estão desconfortáveis em sua própria pele. Porque elas estão muito tentando ser algo que não são. A primeira palavra eu já saco, eu já fico confortável. Tipo, não, curti essa pessoa. Tem outras que eu olho e falo, tem coisa estranha. Próxima pergunta. Oi, Lua, aqui é o Mago do PQP Blanco. E eu gostaria de saber se você se daria bem com a nudez em frente às câmeras durante uma gravação ou qualquer outra coisa. Beijo. Não, eu não sei se eu me daria bem. Eu acho que é uma coisa que você se sente confortável, não. Você dá bem com a nudez. Não, eu não sei. Eu acredito que sim, porque eu entro em outro lugar quando eu estou em cena. Eu não sou eu. Eu sou aquele personagem e o que ela me pede naquele momento. Dependendo do bom gosto e da delicadeza da direção e da equipe, enfim, e do ambiente tranquilo, que geralmente é o caso quando tem uma cena de nudez, eu acho que sim. Oi, Lua. Meu nome é Lorena. Eu queria saber se você tivesse um dia inteirinho pra ficar com a Pinky, o que você faria? Um beijo. Primeira metade do dia, assim, aaaaaaah! Só comemorando o fato que eu estou lá. Depois eu acho que eu ia trocar muita ideia com ela. Pode cantar no final do dia. Posso cantar uma música com você? Posso cantar aquela try? Mas eu acho que durante o dia eu só ia querer saber, cara, a gente sobrevida. Vamos abrir uma gelada e conversar sobre ser mãe e ser uma cantora maravilhosa. Oi, Lua. Meu nome é Amanda e eu gostaria de saber quais são os tipos de vídeos do YouTube que você gosta de assistir. Beijo! Opa, Amanda. Hoje em dia eu estou só vendo os YouTubers, né? Eu tenho catado muitas referências de vlogs, Porta dos Fundos eu amo e rolo de rir. Vejo muitos vídeos de tutorial também, as tranças que eu gosto de continuar aprendendo e clipes, eu amo videoclipes. Basicamente é isso. E tem o meu canal também. Quem não conhece, continue assistindo, tá? Tamo aí. Oi, Lua. Rainha do nosso mundo, tudo bem? Eu sou o Marilon. Minha curiosidade é, se você só pudesse postar mais um vídeo no canal, o último, sobre o qual tema seria? Beijo! Pô, Marilon, acabei de chegar, se já quer que eu vá embora? Último vídeo? Sei lá. Eu tenho muitos vídeos pra fazer ainda, muitos temas pra falar sobre, então eu não faço ideia, eu acho que, sei lá, eu faria um vídeo com a minha família toda pra me despedir e chorar, porque durou um mês. Mas não acaba não, né? Por favor, continue assistindo. Lua, você pretende fazer videoclipes esse ano? Beijo. Oi, Agnes. Pretendo sim, eu espero muito fazer alguns videoclipes. O CD tá aí, né? Quem não comprou ainda, entra aqui. Para comprar, temos 10 faixas novas, duas já foram liberadas no e-mail, que tá aqui embaixo. A gente ainda não fez nenhum clipe, porque estamos nessa empreitada de construir um canal do zero. Mas sim, eu já tô com várias ideias de clipes. Se eu puder, e se tiver como, eu faço um clipe pra cada música do CD. Então, continuem torcendo. Lua, meu nome é Ana Luíza, e eu queria saber, se você pudesse entrar em uma das séries que você assiste, em qual série você entraria? E qual personagem você escolheria? Um beijo. Amei sua pergunta, Ana Luíza. Kate de Losch. Alice de Game of Thrones. Não. A Rory de Gilmore Girls. A Izzy de Grey's Anatomy. Alicia de The Good Wife. Olivia Pope de Scandal. De todas essas, uma mistura de Kate e Olivia. E Calice. Eu quero ser todas. É muito difícil, Ana Luíza. Eu não consigo responder. Eu consigo. Oi, Lua. Bom, todos nós já vivemos alguma situação bizarra ou muito engraçada com nossos melhores amigos. Eu gostaria de saber qual foi a situação mais bizarra ou mais engraçada que você já viveu com seus melhores amigos. Beijo. Oi, Marina, linda. Obrigada pela sua pergunta. Dia seguinte da minha festa de 15 anos, os meus melhores amigos da época, que na verdade são os meus melhores amigos até hoje, tinham dormido na minha casa depois da festa e a gente acordou com a grande disposição de abrir todos os presentes. Em algum momento, eu tava abrindo os presentes, linda, e eu botei a mão dentro de uma das sacolas e tirei a mão. Era um aparelho móvel. O que esse aparelho móvel tá fazendo aqui? Será que é alguma piada? Será que foi alguma brincadeira que quiseram fazer comigo? Aí o Javi, ele pegou o aparelho, botou no dente dele, olhou no espelho, ficou rindo, ficou uma piada de tipo, vamos brincar com esse aparelho que alguém comprou pra fazer uma piada comigo. Dez minutos depois, quando ainda estávamos abrindo os presentes, me liga o Guilherme, que era um conhecido amigo nosso em comum, que tinha ido pra minha festa. E o Guilherme falou, Lua, pelo amor de Deus, esqueci meu aparelho numa das sacolas, que era o seu presente. Você achou? Eu caí no chão de tanto rir, não consegui nem responder o tadinho do Guilherme. Eu entrei na sala e eu falei, o aparelho era de verdade, era do Guilherme. E todo mundo, a gente se rachou de rir, todo mundo saiu correndo, o Javi saiu correndo pra lavar a boca. A gente riu muito, que era o aparelho de fato babado. E ele botou na boca, achando que não era nada. E todo mundo pegou na mão, achando que era novo. Todo mundo com germes lá do Guilherme, tadinho. A gente riu tanto, acho que eu nunca tive uma crise tão grande de riso como naquele dia. Seguindo! Boa! Se você pudesse mandar alguém pro Iraque, com uma blusa escrita, eu amo Estados Unidos, quem você mandaria e por quê? Beijo! Por que pro Iraque, gente? A gente nem é americano, sabe? Eu acho que, provavelmente, ninguém. Eu não mandaria ninguém, por que eu ia ter o poder? Em que lugar no mundo, eu teria o poder de mandar alguém para o Iraque, com uma bandeira? Não sei nem me colocar nessa hipótese, eu acho que violência é errado, e eu não incentivaria nem pros iraquianos, e nem pra quem ama os Estados Unidos. Ame os seus amigos, e ame os pecadores, e perdoe-os. Não queira a morte de ninguém. Oi, Lua, tudo bem com você? Eu vim aqui fazer uma pergunta, se você pensa fazer show fora do Brasil? Beijos. Oi, Angela. Que pergunta otimista. Eu tenho uma tendência, que não necessariamente é um problema, mas eu gosto de sonhar muito grande. Então, tudo que se é possível no mundo, eu já imaginei. E eu tenho muita vontade, sim, de fazer shows fora do Brasil. Primeiro, né, nos outros países que falam português, tipo, tem alguns países em Portugal. E seria legal. Outra coisa que seria legal, a América Latina, de repente, os outros países da América do Sul, se um dia eles conhecerem meu canal, a minha música, eu ia adorar fazer um showzinho pra eles. Como eu falo inglês, eu tenho muita vontade de, um dia, gravar coisas em inglês também, e, de repente, esticar as asinhas um pouco pro lado internacional, que eu acho que eu ia ter uma certa naturalidade, por causa do lance da língua não ser uma barreira. Mas isso a gente vai construindo aos poucos, né? Mas vamos na torcida. Oi, Lua, meu nome é Tayane, e eu queria saber quais são os seus escritores preferidos da literatura estrangeira. Beijo, eu já admiro muito. Oi, Tayane, que linda! Tenho muitos escritores estrangeiros preferidos. Acho que se eu fosse escolher dois, eu escolheria o John Steinbeck, que é um escritor americano, que ele escreveu alguns dos melhores livros que eu já li na vida, e a Jane Austen, que é linda e maravilhosa, e os romances dela, toda mulher deveria ler e amar. Lua, o que você acha de ter fãs pequenininhos como eu? Tchau! Ai, que linda! A Nicole, gente! Eu adoro ter fãs como você, Nicole, eu fico muito feliz, ainda mais você sem dentinho, meu Deus! Ai, meu Deus do céu! Que linda! Obrigada pela sua pergunta. Oi, Lua, aqui é a Letícia. Eu queria saber que se você fosse convidada pra fazer a terceira temporada de Rebelde, você aceitaria ou não? Oi, Letícia! Então, rola essa especulação, né, por parte dos fãs de Rebelde, se tem alguma chance de uma terceira temporada. Não tem a mínima possibilidade disso acontecer, tipo, ever, tipo, nem da parte do convite, nem da parte do aceitar. Mesmo, é um projeto que foi lindo, que amamos, mas que ele se desvencilhou, ele foi uma parceria da Record com a Televisa, parceria que não existe mais, e uma novela que não existe mais, feita por uma equipe que também já se separou, atuada por atores que não estão mais na casa. Então, não é mais uma possibilidade, mas obrigado por você ter curtido. O que temos são aí o quê? As reprises no Netflix, pra lembrar dos tempos áureos da nossa novelinha. Oi, Lua, meu nome é Karine, e eu gostaria de saber se quando você começar a fazer seus shows, você pretende convidar alguma das suas parcerias nas músicas pra participar de algum show. Oi, Karine, gostei dessa pergunta, eu tô muito animada pra começar meus shows, e sim, eu vou convidar todas as minhas parcerias o máximo de vezes que eu puder. Se eu puder arrastar o Gugu e o Mika pra todos os meus shows, eu levo nas cidades que tiver algum irmão também, eu chamo, e até os compositores, se eles tiverem presentes, a gente vai marcar muitas coisas legais pros shows, mas sim, eu adoraria cantar ao vivo com o Gugu que tem, o Gugu Peixoto que tem um dueto comigo, e o Mika, lindo, que tem um rap em uma das músicas e não vejo a hora de apresentar isso ao vivo. Lembrar dos velhos tempos, me aguarde. Oi, Lua, aqui na minha cidade normalmente tá chovendo, então eu tive a ideia de me perguntar o que você mais gosta de fazer quando está no tempo chuvoso. Bem? Oi, Michele, que linda! A coisa mais gostosa é você ter um dia de sofá ou de cama ou qualquer coisa com um chocolatinho quente, uma bacia de pipoca desse tamanho e tipo, todas as séries do mundo, vários episódios seguidos pra você nunca ter que parar de ver aquela história, incrível! Aí você olha, tá chovendo, pode continuar, não tem mais nada pra fazer, né? Como se a vida parasse porque tem água caindo. Mas eu amo essa ilusão e eu amo poder me dar uma desculpa pra ver séries o dia inteiro. Ai, que saudade de fazer isso faz um tempo que eu não faço. Hey! Bom, depois de assistir 50 fatos sobre mim, uma dúvida pairou sobre a minha cabeça e tenho certeza que também pairou pela cabeça de todos os outros gimláticos. Lua, o que você fez de tão absurdo pra ser convidada a sair do colégio? Uma pequena dúvida. Bom, beijos e sua grande gimlática, Juliana. Te amo. Bom, Juliana, eu afrontava muito. Eu gostava de desafiar, as regrinhas que os coordenadores colocavam que eu achava idiota, tipo, não podia ir com casaco colorido pra escola, só com cores neutras. Eu queria ir com meu casaco laranja. E quem que ia me dizer pra não ir com casaco laranja? Aí falava que ele podia correr no corredor, mas eu estava com pressa. Era muito importante correr no corredor. Aí falava que ele podia chegar atrasado, mas eu tinha que escovar meu dente antes de sair de casa. Então era importante. Enfim, várias coisinhas que eu fui desafiando, desafiando, uma hora eles falaram e não vai dar. Não vai dar e me expulsaram, mas eu aprendi minha lição. Hoje em dia eu sou mais comportada. Espero que vocês tenham se divertido e que tenham curtido as minhas respostas. Se você mandou pergunta e não foi escolhido, não se desespere ainda à esperança. Continuem mandando perguntas lá pro nosso grupo fechado, porque em algum momento isso vai ser respondido. E se você não está no grupo fechado, participe da nossa campanha pra você também poder participar. Quem gostou do vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreva no nosso canal. Eu tô muito feliz com esse canal, gente. Dê comentários embaixo, o que você achou do vídeo, qual você sugere. Eu tô anotando todas as sugestões. Aguarde os próximos vlogs, tem muita novidade aí. Então não perca, tá bom? Obrigada, gente. Beijo!